Música Terraspropriedade se resolve problema título RAI e Timor-Leste Secretário de Estado Terrasno-Propriedade, Jaime Xavier Lopes, declara Governo se resolve problema estatuto RAI e RAI-Laran Tamba durante problema refere-se a preocupação do setor privado Sira Atual ao investimento Terraspropriedade se resolve o setor privado Sira-Propriedade Se resolve o setor privado Sira-Propriedade Percentagem do setor privado Sira-Propriedade Depois o setor privado Sira-Propriedade Música é uma certificação de ser o estado. Se a gente é gratuito, por isso que a gente morro, o governo Mactango não tem um direito de voto. Até o título de o estado, o estado tem um estado. O estado está sem dúvida. A gente tem que falar com a indonesia, a gente tem que falar com a salão do Brasil, a gente tem que falar com a salão do Brasil. A gente tem que ter o Estado para falar com a salão, a gente tem que ter que ver a conversa, ter que ver a regração legal. O que significa que não é o governo? O que significa que não é o governo?